Muito bem, meus amigos, eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos e nós vamos falar sobre um assunto muito tenso, muito preocupante. Sabe aquela relação anterior mal resolvida? Pessoas que têm um ex, que vive aparecendo, vive tentando contato. E o pior, né? Eu quero fazer um alerta a você que alimenta esse contato com essa relação anterior, um negócio mal resolvido. Fica num flerte de esperança, uma coisa muito perigosa, um ambiente que pode terminar muito mal. E a notícia de hoje é um negócio muito complicado, porque algumas pessoas com essa conduta da relação mal resolvida anterior, principalmente relações absurdas, né? Algumas pessoas estão correndo risco, seus parentes, pessoas que você ama de dentro da sua própria casa e melhores amigos, pessoas do seu convívio, acabam... Você que não tem nada a ver com isso, você que não tem nada a ver com isso, você que não tem nenhum tipo de relação anterior, mal resolvida, não tá nesse embrólio, você pode ter um amigo ou uma amiga que esteja. E por isso, você pode estar correndo um grande perigo. Deixe o seu like, o seu comentário, verifique a inscrição aí. Eu sou o Diego Ganolli, segue lá nas redes sociais, todas elas, Diego Ganolli. Preste atenção nessa notícia aqui que a gente vai conversar, olha que loucura. Sorocaba e Jundiaí, nós estamos falando da população de São Paulo, mas isso aí pode acontecer no mundo inteiro. Conversa mostra pedido de ajuda de jovem, você tá vendo aí, jovem que foi sequestrada por ex da amiga. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom pra vocês? A jovem foi... caiu numa emboscada, emboscada de um louco, armada pelo ex da amiga dela. Olha só essa matéria de louco, cara. Segundo o registro da ocorrência em Itatibaia, o suspeito queria informações sobre a ex, a ex-esposa. E por isso, sequestrou a amiga dela. A vítima conseguiu andar, conseguiu mandar a localização ao namorado e foi encontrada pela PM. E o pior que é o seguinte, né, cara? A vítima pediu ajuda pra um namorado e... Através dos prints, já não parece ter uma boa relação aí com o namorado, tá pedindo desculpa por alguma coisa, me desculpa por tudo. Quer dizer, olha só a loucura que é a conversa. A mulher tá falando, 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 falando e... aqui, ó... Ô, meu Deus, devolve meu dedo. A mulher tá falando, falando, falando e o cara não responde. Não é angustiante? A mulher está nas posses do ex da amiga. Olha o quanto que isso é grave. A pergunta que a mulher faz, tá em casa, vida? Você tá acompanhando? Olha aqui o mouse. Tá em casa, vida? Vida, eu te amo. Aí, quase 10 minutos depois, sem resposta. Meu amigo, quase 10 minutos depois, essa mulher podia ter perdido a vida. Mas você vai ficar impressionado. 20 horas. Olha aqui, ó. Tudo isso era 17 e 8, né? Agora 20 horas da noite. 20 horas, 8 horas da noite. Amor, tô sequestrada. Olha que parada de louco, velho. Amor, desde cedo. Vida, pelo amor de Deus. Não liga. Vida, entrei numa furada. 8 e meia da noite, cara. Sem resposta. Simplesmente foi uma enroscada, né? Mas é uma emboscada de um louco. Vida, eu tô com muito medo. 8 e 42 da noite, cara. Meu amigo, quem já foi assaltado aí que passou 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto com uma pessoa armada apontando pra você, sabe o desespero que é um assalto, uma situação, né? De perigo e risco de vida. Um assalto de 30 segundos a 1 minuto já te deixa traumatizado ao ponto de você ficar ali uns 2 dias ou 3, meio aéreo. É, eu já passei por isso. Já passei por isso. E aí você, durante um ano ou mais, talvez, não sei se acontece com todo mundo, fica lembrando daquilo. Deveria ter feito isso, deveria ter falado aquilo. Não era pra eu estar naquele lugar naquele dia. Não era pra eu ter ido por aquela rua. Não era pra eu ter feito... Não era pra eu estar com o telefone na mão naquela rua. Você fica o tempo inteiro remoendo. Deveria ter feito aquilo, deveria ter falado aquilo. Você começa a ver a cara do sujeito pela rua. Você fala, eu acho que foi aquele cara ali. É traumático. É traumático. Não sei se é assim pra todos, né? Agora, o impressionante é 3 horas essa mulher de posse aí, pelo menos nesse print. Aí tá lá, entrei numa furada, né? Aí ela vai consertar aqui. Furada. Simplesmente foi uma enroscada de um louco. Vida, eu te amo. Tô com muito medo, medo de morrer. Ele tá tentando me usar pra fazer emboscada para a menina que me passou o contato da tal chácara. Olha o tamanho do rolo. Tem gente também que gosta de um rolo, né? Eu tô em perigo, minha vida. Olha, se acontecer, talvez seja algo comigo. Eu te amo, tá? A mulher tá desesperada a princípio, pelo tanto de horas que se passou, essa relação também não é saudável. Eu te amo, tá? Te amo, vida. Me desculpa por tudo. Cara, a mulher tá em cativeiro e falando, me desculpa por tudo. E o cara também não... 3 horas ocupado pra não ver o telefone. Talvez, sei lá, tá trabalhando, mas muito difícil, né? Você não pode ligar, porque acho que ele iria... Acho que ele me mata. Tá aí. Aí o portal de notícia vai explicar, etc e tal. A vítima que prefere não ser identificada contou ao G1 que entrou em desespero quando o homem fez uma série de ameaças para a polícia. Ele alegou que manteve a jovem em cárcere para conseguir se aproximar da ex-mulher. Tá vendo aí? Pra conseguir se aproximar da ex-mulher. Foi tenso. Eu entrei em desespero porque eu pedia toda hora pra ele me deixar ir embora e ele dizia que só ia deixar quando eu ajudasse ele a atrair minha amiga. Cara, a sua vida tá em risco e você tem que atrair uma amiga pra sua vida sair do risco. Véi, o que você faz na hora dessa, bicho? O que você faz numa hora dessa? Durante o dia todo eu tentei manter a calma, mas aí... Mas eu caí na real, afirma ela. Que loucura, hein? Ai, 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 meu Deus do céu. Que loucura, bicho. O namorado então tentou acalmá-la e pediu para que enviasse o local exato onde estava. Aí tem mais aqui um print. Se ele chegasse a tirar a vida da minha amiga, eu tinha consciência que eu não ia sair viva. E quando eu chorava, ele me levava para o lado de fora, para a mãe dele não perceber nada, ressaltou a jovem. Caraca, maluco, o cara tava com a mãe em casa. Véi, isso é uma história de enredo de filme de terror. Amor, eu tô com muito medo, o que eu faço? Aí o cara respondeu. 8h49, calma amor. Caraca, 8h49, quase 9h da noite. Amor, eu tô com muito medo, o que eu faço? Tal, tal, tal. Se ele... E se ele pegar a arma e me fizer refém... Meu Deus, mano. Eu só vim trabalhar, me enganaram, vida. Eu fui muito burra. Chama fulano de tal, diz que... Fala sobre o carro, fala sobre carro, algo assim. Porque daí ele desce. E vocês pegam ele e eu corro. Caraca, velho. A mulher tava combinando um plano pra fugir. Mano, que desespero. No andar de cima. Entendi. Tem um bar, parece, na esquina, eu acho. Calma, amor. Mano, o cara tá pedindo calma. Não tem como a pessoa ficar calma. Tudo bem, você tem que falar calma, mas... Não funciona nessas horas. Mantenha a calma, mas não tem como. E capaz dele tomar o celular. Se ele ver eu falando. Apaga as mensagens depois. Mas deixa a localização. Amor, ele tá louco. Nove, cara. Oito e cinquenta e oito. Ele tá louco. Ele quer executar a minha amiga. Você tem um plano? Aí o cara falou que sim. E tinha um plano. Mas, cara, com plano, sem plano. É muito louco, bicho. Meu Deus. Mulher chorando aqui, ó. Vai ficar tudo bem. Só manda agora, quando tu tiver aqui, tá? Tipo um comércio, e você tá aí? Não. É perto, eu acho. Vou mandar de novo. Aí mandou a localização. O nome dele é tal, tal, tal. E por aí vai. A matéria tá publicada no G1. Você pode acompanhar entrando por lá. Agora, fica a dica do princípio de tudo, né? Relações mal resolvidas. Isso é um grande perigo. E você, que tem amigos ou amigas com relação mal resolvida, você precisa ou dar um estoque pra esse amigo ou amiga, ou melhorar seu ciclo de amizade. Porque, sinceramente, né? Gente que fica num embrólio desse tá colocando a vida de todo mundo em perigo. Então, faça uma revisão dos seus amigos. Faça uma revisão. Se você tem algum amigo ou amiga nessa situação, quem tá correndo risco, além dessa pessoa, é você também, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Eu sou o Diego Ganolli. Fiquem todos com Deus. Verifica a inscrição. Segue aí nas redes sociais. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço.